Sou o leão, seu amigão, venha me ver e aprender com diversão Sou o elefante, tão exuberante, venha me ver, sou muito interessante Sou o macaco, bem divertido, venha me ver, quero ser seu preferido Eu sou o pomerode, tem muito mais, venha se divertir e aprender com os animais Venha se divertir e aprender com os animais 3387-2659 Sou o pomerode